E ficou na mão do goleiro. Carvajal. Benzema. Bale. Sabe o que está faltando? A defesa conversar um pouquinho mais entre eles. Eles vão tocando muito bem a bola. Sanchez. Lá vem o cruzamento. Giroud. Bateu de cabeça e guardou. Gol. Gol. O goleiro se desespera. Não era para ser um jogo equilibrado, Caio Ribeiro? Era sim, mas não é o que a gente está vendo em campo, Tiagão. Praticamente só um time ataca. E esse gol era uma questão de tempo. Ele teve todo o tempo do mundo para subir de cabeça e tirar do goleiro. Falha da defesa, Tiago. Que roubada de bola, hein? Oxalá do Chamberlain. Perder. Tem falta marcada ali contra o Real Madrid. Rames Rodrigues. Chegada firme da marcação. Vai levando a bola. Na trave. Benzema. Jogou para fora. A bola desviou antes da conclusão dele, Tiago. Daí tudo fica realmente mais difícil. Rames Rodrigues. Sanchez. Rames Rodrigues. Rames Rodrigues. Rames Rodrigues. Rames Rodrigues. Santi Cazorla. Alexi Sanchez. Santi Cazorla. Alexi Sanchez. Rames Rodrigues. Pega o goleiro. Eles já vencem por um gol de diferença. E vem agora um escanteio perigoso. O goleiro suja o uniforme e pratica a defesa. Cristiano Ronaldo. Alexi Sanchez. O professor termina o primeiro tempo. Jogo indefinido ainda. 1 a 0 no placar. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele está legal, né? Está jogando bem. O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Bola rolando na segunda etapa. Arsenal na frente por aqui. Mertzakir. Mertzakir. O que está lá do Chamberlain. Ramsey. Ozil. Ramsey. Pegou o goleiro sensacional. Pega o goleirão. Defesa firme. Rodrigues. Lance perigoso. Rames Rodrigues. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Escanteio marcado. Bateu direto. Pega o goleiro. Muito segura a partida do goleiro até aqui, Tiagão. É hora de rever o gol que vai decidindo o jogo até aqui. Que segurança do goleirão. Encaixou a bola. Benzema. Linda bola enfiada por cima para o Giroud. Segura o goleiro. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Cruzou. E a defesa fica com ela depois do cruzamento. Tranquila. Cristiano Ronaldo. Caio Ribeiro. Seria o merecia dizer que o Cristiano Ronaldo é mais completo do que o Messi? Mais completo, talvez. Mas menos brilhante. Para mim, o Messi está naquela prateleira dos extraterrestres, Tiago. Nath é o Montreal. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. Cobre esse lateral direito. Coisa feia. Carvajal. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Olha que boa chance. E guardou. Gol! Esse gol parecia só questão de tempo, Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Tiagão. Está criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. O time tem mais volume de jogo. Também não se perdeu. Está criando muito tempo. Apenas agora. O time tem mais oportunidades. O time tem mais... O time tem mais oportunidades. O time tem mais oportunidades. E o time tem mais oportunidades. O time tem mais oportunidades. Modric, Benzema, Rodrigues, Ramos Rodrigues, Modric, desarme preciso para salvar o time, Ramsey, que perigo, gol, 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 gol. Gol, e foi de finesse, shot, golaço. A coisa não para de piorar para o goleiro, é só mandar para o gol que entra, que fase. O time deu a saída no meio de campo, mais uma vez. Ninguém segura o cara, vai driblar, juiz, policial, cachorro, vai embora. Giroud. Bola perdida pela linha lateral, arremesso para o Real Madrid. E uma partida surpreendente, todo mundo achou que seria um jogo equilibrado, mas olha o que aconteceu, um dos times dominou. Alexi Sanchez. Nátio Monreal. Sanchez. Bola para fora, arremesso lateral. Nátio Monreal. Nátio Monreal. Ózio. E ele deu um murro na bola e tirou de lá. Bateu. Sem problemas para o goleiro, bola para fora. Cruzamento feito. Agora ele não se complicou, Caio. Agora não, mas o jogo que ele está fazendo é ruim. Pega firme o goleiro, sem rebote. Rames Rodrigues. Rames Rodrigues. Cristiano Ronaldo. Benzema. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. Arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal. Passe errado. Entregou a bola de graça. Rames Rodrigues. Ele estava ali na banheira, lavando o cabelo, passando um sabonete. Impedimento marcado. Fim de papo por aqui. Mais uma vitória, Caio. E a campanha é muito boa até aqui. Se o ritmo continuar assim, além do acesso, também vem título da divisão, Thiago. Caio, o que você achou do Aaron Ramsey? Jogou muito, Thiagão. A primeira ciciras. A segunda cicada. C furthera cicada. A segunda cicada. A primeira cicada. A segunda cicada. Daí a cobrança. Carimbou o poste. Lá vem o cruzamento. Giroud. Bateu de cabeça e guardou. Gol. O goleiro se deseja. Chegada firme da marcação. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Na trave. O goleiro suja o uniforme e pratica a defesa. Ramsey. Pegou o goleiro sensacional. Lance perigoso. Rames Rodrigues. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Olha que boa chance. E guardou. Gol. Gol. Que perigo. Gol. 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 E foi de finesse. Shot. Golaço. O goleiro sensacional. Gol. 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 Gol.